Hoje eu tenho comigo aqui no estúdio o doutor Carlos Quiven, cirurgião plástico e toda semana eu agradeço ele aqui pelo meu botox, porque eu acho que não existem mãos melhores para fazer o botox do que o doutor Carlos. É impressionante como a mão faz diferença, né doutor? É assim, os tratamentos todos, né, eles têm um componente parecido e às vezes tem um toquezinho diferente também, cada profissional dentro do que a técnica padrão tenta aprimorar e conseguir o melhor resultado possível. Não, mas a naturalidade é tudo e essa é uma grande característica que eu vejo no teu trabalho, a questão da naturalidade. E isso é uma coisa também assim que a gente, né, quem faz buscando naturalidade, tem alguns detalhes técnicos assim que a gente já sabe que o caso não vai ficar artificial, que ele vai ficar mais natural e a gente dá prioridade para isso, assim, né, para que realmente a coisa fique o mais natural possível. Toda vez que a gente vai fazer uma coisa e que o paciente está te pedindo uma coisa que pode sair do natural, a gente tem que sentar, conversar bem com o paciente e avisar, olha, o que está me pedindo é isso, tem certeza que é isso que tu quer, não vai ficar, né, não vai ficar tão natural, naturalidade é uma coisa importante para ti, não é? Aí a gente traz o paciente para dentro da discussão, porque às vezes o paciente pede uma coisa e a gente vê, olha, isso que está me pedindo não vai ser atingido de uma maneira com a naturalidade que a gente gosta de dar. Então, dentro do possível, o ideal é sempre buscar a naturalidade, um efeito um pouquinho mais, assim, harmônico, que a pessoa, que as outras pessoas não notem tanto que foi feito alguma coisa. Só notam que a pessoa está bem, né? Esse é o ideal. Eu quis trazer esse assunto da naturalidade hoje aqui no programa, porque a Júlia, que todo mundo conhece, que é minha filha e que faz o estilo próprio comigo, ela achava que tinha que fazer um ajustezinho nos lábios e o doutor Carlos fez e eu estava comentando com ele, assim, olha, do quanto isso foi importante para ela, do quanto foi gratificante isso para a autoestima dela e foi um detalhe, não é, doutor? E às vezes a gente acha que a pessoa não precisa, mas quando ela faz, ela se ama e era tudo que ela queria. Isso é uma coisa importante, porque assim, eu trabalho bastante e às vezes a gente cai na rotina e vai fazendo, vai fazendo e de repente a gente é surpreendido, não é surpreendido, mas a gente fica sabendo, por exemplo, a primeira vez que você me falava que realmente isso teve um impacto grande, assim, na autoestima dela. Então, eu sabia que ela tinha gostado, mas eu não tinha ideia, assim, que realmente tinha trazido tanto tanto autoestima e tanto bem-estar para ela. E isso é uma coisa muito legal de saber. Que a gente tem que dar esse retorno e por isso que eu faço questão de toda semana no programa, porque, claro, eu sou uma mulher madura e eu tenho já sinais de envelhecimento, como toda mulher madura tem. E toda semana eu faço questão de dizer que quem faz o meu botox é o doutor Carlos Cuíbe, que me dá um aspecto tão natural, tão descansado e me deixa tão satisfeita com a minha imagem quando eu me olho no espelho. Eu acho que essa é a função, né, do trabalho de um cirurgião plástico. Fiquei bem satisfeita de saber que a Júlia gostou muito. A Júlia adorou, a Júlia adorou e é importante a gente falar que mesmo sendo meninas novas, às vezes tem alguns ajustes para fazer, não é, doutor? Ah, com certeza. Mesmo que os pais achem que não precisa, às vezes tem alguns ajustes que vão fazer toda a diferença na postura, na vida pessoal e profissional dessa pessoa, né? E tu sabe, Carmen, que esses ajustes, assim, eles são totalmente diferentes. Na mulher madura e na jovem é completamente diferente. Então, assim, a Júlia tem um rosto exuberante, olhos grandes, assim, um rosto, né, aquele rosto jovem, cheio de colágeno, cheio de textura. Então, assim, eu já consegui ver que uma boca um pouquinho mais carnudinha caía bem no rosto dela. O rosto dela é exuberante já por natureza. Então, assim, nesse caso a gente pode colocar, às vezes, um pouquinho mais de volume. A avaliação tem que ser muito bem feita. Sem dúvida. Em mulheres maduras, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado quando vai preencher o lábio, porque naturalmente o rosto daquela mulher já perdeu. Já tem sinais de flacidez. Já tem sinais de flacidez. E mesmo que ela tenha sido preenchida, que tenha feito cirurgias, que tenha feito alguns tratamentos que vão trazer mais, um aspecto um pouquinho mais jovem, não é a mesma coisa do que uma menina de 20 e poucos anos. Sem dúvida. Então, a gente não pode, de repente, dar um traço único no rosto de um preenchimento muito intenso. Então, assim, às vezes uma boca muito carnuda, muito exuberante, não é um traço daquela idade. E vai destoar no rosto. Então, assim, isso tem que ter muito cuidado. Às vezes eu converso com as pacientes que adoraram o preenchimento. Ah, eu queria botar um pouquinho mais. Eu digo, olha, na tua idade, o bonito é esse. Se botar um pouquinho mais, a gente vai sair da harmonia. E graças a Deus, nós temos profissionais éticos aqui, como o doutor Carlos Cuíven, que nos orienta de como nós ficarmos mais naturais e aceitarmos também coisas que não tem como a gente brigar, né? Doutor, super obrigada por hoje. Semana que vem a gente vai conversar de novo. E eu quero trazer esse assunto de novo, de aceitação, de envelhecimento, dos recursos que a gente tem. Porque nós temos um público que tem tudo a ver com a minha idade também, não é? E que passa pelas mesmas dúvidas que eu. Semana que vem tem mais doutor Carlos Cuíven.